Como eu disse que seria Um beijo num sorriso teu Paz em troca e calmaria Além da Heineken que prometeu Da vida à morte num segundo E como foi ainda nem sei Que sacudiu todo o meu mundo Teu coração quando te abracei A insônia agora é riso E até o chão que piso Diz teu nome Por favor não some Me sana um prejuízo E o peito dá o aviso Me consome Por favor não some Foi como eu disse que seria Um beijo num sorriso teu Paz em troca e calmaria Além da Heineken que prometeu Da vida à morte num segundo E como foi ainda nem sei Que sacudiu todo o meu mundo Teu coração quando eu te abracei A insônia agora é riso E até o chão que piso E até o chão que piso Diz seu nome Por favor não some Me sana um prejuízo E o peito dá o aviso Me consome E por favor não some A insônia agora é riso Que sacudem Acho que você tem